Música Salve galera do Glass Palette na Reco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica incrível, beleza? Para você poder estar farmando aí sem ter nenhum problema, sem gastar armas e muito mais, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Aqui nesse painel galera, quando aparecer essa missão aqui para vocês, está vendo? Atenção, cidadãos conscientes e ansiosos, o xerife precisa de reforços Temos uma caça perigosa pela frente, o ponto de encontro é a floresta de pinheiros, tá? Então quando aparecer essas aqui na floresta de pinheiros, você aceita essa tarefa, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o que dá para você poder estar fazendo, beleza? Essa dica aí, quem foi que entregou para a gente aí foi o Grande Freg, mano Valeu por estar ajudando sempre aí o Grande Freg, sempre compartilhando e tudo mais aí Para a gente poder estar farmando, beleza? Então vamos lá E aqui a gente já vai direto para a floresta de pinheiros Esse esquema que eu vou mostrar para vocês, ajuda muito, tá? Caso o Big One não aparecer, claro Caso o Big One não aparecer Para você poder estar fazendo a eliminação de todos os zumbis aqui sem gastar Vamos te mostrar a cor, vamos lá Chegamos aqui, tá, galera? Quando você entrar no mapa, é só aguardar esse carinha aparecer, tá? Você já se agacha no mapa aqui porque tem os tóxicos, né? E este é um bug, né, mano? Sei lá, um bug Ele vai te ajudar a farmar bastante carne também, tá? Consequentemente, beleza? Quando você chega próximo dos zumbis, ó Pode ver que ele atira nos inimigos E os carinha não te vê, mano Entendeu? Eles ficam parados Não sei se é um bug, o que é isso, tá? Você chega próximo, ele atira Mas só que você não ganha os pontos, né, galera? Isso aqui é mais para você farmar Quando você quiser vir no mapa farmar O problema aí vai ser o Big One, né, cara? Porque o Big One, ele está terrível aqui nesses locais, né? Está aparecendo aqui sempre estragando as farms Mas você pode estar levantando, tá? Andando aí tranquilamente Porém, que nem essa abominação tóxica aqui Vê a gente de longe, certo? Zumbi tóxico também provavelmente vai aparecer Então você faz esse procedimento aqui, ó Um grande salve aí para o frag, mano Tamo junto A gente vai fazer isso daqui Vamos percorrer... Opa! Percorreu o mapa todo Interessante Será que eles matam... Será que ele mata o boot? Ó, está vendo? Essa abominação tóxica aqui que é um problema, ó Entendeu? Mas tranquilo também, ó Se ela ver você não tem problema não Pronto Não acertou um tiro na gente Depois a gente vem... É... Fazendo... O farm, né? Desses... Dessas coisas que ficaram para trás Vamos fazer a eliminação de todos eles aqui, ó Só você vir agachadinho pelo mapa E espera ele fazer... Ó, o zumbi tóxico não viu a gente Porque a gente está agachado Beleza? Ó lá, agora... Agora teve um que apareceu... É um boot, é um boot Ele não faz eliminação do boot Porém o boot... Porém ele atraiu, mano O zumbi ali, ó Vamos acabar fazendo... Vamos fazer a eliminação desse boot aí, cara Que ele vai... Atrapalhar a gente, tá? Toma Corre do mapa Sei lá, vai embora Deixa eu ver se eu consigo fazer a eliminação dele Toma Ó, falou que não vou correr não, mano Toma tiro Beleza Tá, olha aí, ó Um farmzinho bacana aí também pra gente, tá? Muito bom Vamos agachar aqui Espera aí Eu estou sem água, cara Vamos continuar do jeito que a gente está aqui Vamos lá Beleza Tranquilo Ele não faz eliminação do boot, tá? Você viu que ele ficou parado ali do boot ali Opa Abominação tóxica Ou zumbichar Não sei Lobo doente Vamos ver Ó lá, lobo doente também deu certo, tá? Fez eliminação do lobo doente Esse aqui é inchado É inchado Da frente abominação tóxica Certeza Beleza Já fez eliminação Vamos lá da abominação tóxica Que da hora, mano Ele está logo com a glockzinha, mano Será que a glock dele é infinita? Vamos abrir um baú aqui pra gente poder Pegar uma comida Algo assim pra gente poder não Pra não morrer Beleza Opa Uma aguinha aqui sempre bem-vinda Vamos lá, vamos lá Vamos ver se tem mais um zumbi aqui Aí depois Você vem com a lança de madeira E vem fazendo a eliminação Desse Desse servo, tá? Eu vou limpar o mapa Aqui tudo aqui Ó lá, já vi uns obtox Não tem problema não Beleza Já fez a eliminação Lá na frente tem o outro Beleza Olha o tanto de inimigo Que a gente já fez A eliminação aqui, tá? Agora ali provavelmente Vai ser os lobos já, tá? Deixa ele fazer a eliminação Desse daqui Eita, pega Agora vamos ver se Se faltou algum inimigo ainda Pra gente poder tá Fazendo a eliminação O que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar Que eu fiz a eliminação dos zumbis E vou abrir os baús, tá? Ó, que ele vai ficar Tipo na Olhando ali de vigia, né? Vamos lá Agora pode já ir correndo já Tá, galera? Eu acho que já fez a eliminação De todos os zumbis Aí você pode tá Ele fica de guarda-costas Guarda-costas, né? Haha, guarda-costas É que meu moto tá cheio, mano Opa, tem mais um zumbizinho ali Ó, você vai agachado Beleza? Vamos lá, zumbi Fez a eliminação dele todinho Pronto Fizemos a eliminação de tudo Tem outro zumbi ali Que nasceu agora Tá Zumbi tóxico Ah, alguns eles não acertam Porque esse aqui pode ver Que ele nasceu de novo Não era pra ele tá no mapa, mano Aí a gente faz a eliminação dele Tem alguns que ele não faz a eliminação Deixa eu ver se esse daqui vai, ó Lobo doente Apareceu outro lobo doente aqui, hein, Gadra? Vocês viram, ó Já fizemos a eliminação de tudo Agora vamos recolher as nossas recompensas Aqui a casa mata brava Eu acho que a gente já A eliminação de tudo Não sei se algum outro aqui aparecer, tá? Vamos lá no evento E agora você farm à vontade, tá? Você pega os bolsos É que o meu tá lotado Que eu tava no evento lá Eu acabei lotando o inventário, beleza? Mas aí você pega as recompensas agora Já limpou o mapa todo Beleza? Olha lá, carteira de cigarro Me perguntar em live Como que faz pra encontrar Os zumbis eles dropam bastante, tá? Quando você faz A eliminação deles E agora você também pode estar fazendo a eliminação dos outros Dos servos Eu não vou fazer a eliminação dos servos aqui, não Porque o meu inventário tá cheio, tá? Olha lá, já tem mais um zumbizinho vindo ali Ah, é boot, ó Tem que tomar cuidado com o boot Que ele não faz a eliminação do boot, tá vendo? Ele não fez a eliminação dele Do boot, não Também não tem problema, tá, Gadra? É uma coisa tão overpower assim Pelo menos a gente já conseguiu Vamos farmar todos os baús O grandalhão está caçando Caraca, véi Agora que não apareça aqui Certo? Então é isso Agora vamos lá fazer a missão dos lobos Cadê? A gente já pegou tudo O do lobo Que nem o Freg mencionou Dá pra gente fazer esse mesmo esquema Tipo De chamar um por um Sem o lobo ver a gente Porém, se você quiser far... Ih, rapaz Viu um monte agora de zumbi tóxico, ó Ah, acabou a arma dele, ó Ah, acabou a arma Tem o limite, ó Tem o limite, tem o limite Tem o limite Então vamos lá Vamos chegar agachado aqui Isso que eu tava na dúvida Se a arma dele tinha... Tinha munição infinita Vamos tentar chegar aqui nos lobos, ó Sem chamar a atenção deles Vamos ver se ele... Se ele agrede os lobos Ó lá, ó Aí dá pra você fazer assim, ó Beleza? Que nem eu tô sem arma nenhuma aqui Se caso a arma dele acabar, ó Ah, ah, ah Adoro Ele meteu um soco nos lobos, cara Aí se você quiser que venha mais... Ó, se fizer isso aqui Não vai vir mais lobo, tá? Se você fizer ele matar um por um Não vai vir mais lobo Aí se você quiser farmar carne Aí você ajuda ele Vamos ver Ó, completou É isso mesmo, tá? Se... Se você quiser fazer um esquema aqui Pra não... Pra não gastar arma nem nada Você vem agachadinho Que nem eu fiz aqui Espera ele matar um por um E vai embora Completou a missão Agora se você quiser farmar bastante carne Que quando você... Aí você levanta Ajuda ele, né? A... A matar os lobos Que aí vai vir mais lobos E você... Vai ter muito mais carne, tá? Ó o tanto de carne que eu consegui aqui E eu nem de sete, né? E eu nem fiz eliminação tanto aqui, ó Ó o tanto, ó o tanto O mapa agora tá livre Pra gente poder tá farmando, tá, galera? Então se gostou aí, mano Deixa o seu likezão no vídeo aí, tá bom? Se inscreva no canal Caso você não é inscrito Também marca as notificações Pra você não perder nenhuma novidade, tá, galera? Valeu também lembrar Que a gente conseguiu abrir todos os baús Ó o tanto de carne Correndo pra lá e pra cá Agora é só farmar aqui Tranquilaba, tá? Deixa eu ver aqui Como é que tá minha inventária Eu vou... Eu vou matar todos esses que estão aqui E vou mostrar a quantidade de carne Que a gente vai conseguir aqui, tá? Beleza, galera? Então acho que eu fiz eliminação de todos Que eu encontrei por aqui, ó Apareceu mais um zumbi perdido aqui Sempre... Eles colocam um zumbizinho aí antes, tá, ó Então conseguimos aqui 14... 14 carnes, tá? Coro também Conseguimos 12 de coro Fora as saposas, tá? E pra lembrar Se você quiser mais carne ali Você faz aquele procedimento do lobo Se você ajuda Ele a fazer eliminação, né? Dos lobos Que aí vai dropar mais Beleza? Então, galera Tamo junto Grande abraço Fui! Ó, tem mais um aqui Pera aí Vai subir, ó Toma Deve ter mais por aí também, tá, galera? Que eu circulei o mapa aí, ó 15 carnes, mano Ó lá Eita, pega Onde é que tem mais mesmo? Agora um Peruzinho Tá, pega Beleza Ah, tem um peru A gente conseguiu Três peruzinhas ali, ó Beleza Tamo junto Agora sim Um grande abraço E fui! 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 Fui!